Olá, tudo bem? Os trabalhadores que não conseguiram sacar o abono salarial do PIS-PASEP de 2014 vão ter um novo prazo para retirar o benefício. O período de saque começa nesta quinta-feira e termina no dia 31 de agosto. Mais de um milhão de trabalhadores perderam o prazo, que foi encerrado no fim de junho. Agora, a expectativa é que mais de 800 milhões de reais sejam injetados na economia em 2016. Na polícia, um homem foi preso com 47 pedras de crack em Venancio Ares na madrugada desta quinta. Ele foi encontrado pelos policiais durante patrulhamento de rotina no bairro Brantes. A droga estava dentro de um recipiente e as pedras estavam enroladas em papel alumínio. Após a abordagem, ele foi encaminhado à delegacia de polícia e, na sequência, conduzido a penitenciária estadual de Venancio Ares. Em Santa Cruz do Sul, uma campanha chamada Pretinhosidades utiliza crianças negras para chamar a atenção para desigualdade racial. Com o slogan Santa Cruz também é negra, as imagens da ação estampam alguns ônibus que circulam pela cidade. Segundo a idealizadora do projeto, Marta Nunes, as crianças costumam ser expostas a estereótipos que colocam os descendentes germânicos como o ideal a ser alcançado. Por isso, a campanha busca quebrar essas representações de beleza. Para saber mais sobre essas e outras notícias da região, não deixe de acessar o Portal Gás em www.gas.com.br.